Música 4, 3, 2, 1, vai, 40 alto direita 5 E direita 5 pelo meio, sobre esquerda 4 Sobre direita 5 média, sobre esquerda 1 longa Abrir continua por 150 Mantém a direita no alto E esquerda 6, mantém a esquerda no alto Sobre esquerda 5 continua por inteiro, e direita 6 E esquerda 6, 130 sobre 2 alto Sobre esquerda 4 longa sobre longo E direita 6, sobre alto 200 Por alto longo Direita 5, descida 100 pela depressão Esquerda 5 pelo meio, pela depressão Direita 6 no alto E esquerda 4 longa, pela depressão Mantém a direita no alto 100 Esquerda 6 pelo meio Direita 6 alto Esquerda 6 alto longa Direita 6, 60 Esquerda 6 e alto 60 Direita 6 alto e não alto, possível salto Direita 6 longa e direita 4 alto Sobre esquerda 6 pelo meio, 60 alto Sobre esquerda 2 longa, não cortar Sobre esquerda 3 longa, pela depressão E direita 6, 60 alto Sobre direita 6, 60 Sobre direita 6, 60 Sobre curva abrida e cancha a esquerda Sobre direita 5, 60 Senhora após sair Mantém a esquerda no alto, após sair Mantém a esquerda no alto, após sair Esquerda 6, 60 Direita 6, fecha para 3 pelos poste Direita 6, 60 Depressão, poste esquerda 6 no alto Caldela alto, direita 6, direita 5 no alto torras por fora, direita 5, fecha para 4 torras por fora, 60, cautela alto, virar imediato, abrir gancho à direita, 60, esquerda 5 longa, dupla cautela alto, imediato, esquerda 2 longa, e esquerda 5 longa pelo meio, 130 sobre alto, direita 6 pelo meio, 80, esquerda 5 longa pelo meio, 80, esquerda 5 longa pelo meio, 130 sobre o possível salto, esquerda 6, alto 60, direita 6 pelo meio, alto 80, direita 5 sobre alto 5, direita 5 no alto, esquerda 6, cautela frear, alto, descida, imediato, agacha direita, e esquerda 6, e esquerda 3 longa pela depressão pelo meio, esquerda 6 cautela alto, e decida imediato, abrir gancho à direita, e portão, sobre esquerda 5 no alto, depressão, cautela esquerda 5 longa no alto, possível salto, sobre esquerda 5 longa, não cortar 4 longa, torna por dentro, e cautela esquerda 660, mantela direita no alto, torno, testificado.